Bem-vindos, senhores! Mais um vídeo no canal do Turco! Calma! Vai daqui! Vamos! Vamos! Passamos um monte de gente na largada! Estamos aqui gravando mais um vídeo para passar nervoso nessa véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2018, mas não vamos passar nervoso com o Chester Perdigão, nem com o Peru da Sadia. Vamos passar nervoso com essas baratinhas aqui. Ah, meu Deus! Momento Coldrickle! Momento Coldrickle! Momento Coldrickle! O momento Coldrickle vem quando você menos espera e você tem que estar sempre preparado para ele. Uh, nossa senhora! Que traseirada maravilhosa! Se você não estiver traseirando, você não está fazendo certo. Seguinte, meus amigos, eu estou aqui passando nervoso na véspera de Natal para gravar esse vídeo, porque esse carro merece. Estamos falando do GP Legends 1967, um mod que é uma conversão de um dos jogos, de um dos simuladores mais cultuados pela comunidade em todos os tempos. O simulador é o GP Legends, lançado em 1998, que simula mais ou menos essa época aqui da Fórmula 1. Calma! Vamos completar a primeira volta. Muito intenso essa primeira volta. E aí eu achei esse mod sem querer, num canal, eu vi um cara que eu... num canal que eu acompanho fazer um review desse mod. O canal é muito bom também, eu vou deixar o link para vocês se inscreverem no canal do cara na descrição aqui desse vídeo. O cara é muito bom mesmo, ele faz altos reviews super detalhados, muito melhores do que os que eu faço. Se você saca de inglês, se inscreve lá. E aí ele fez um review desse mod aqui. E, cara, ainda bem que eu achei ele, porque é espetacular, é super realista, super preciso, não só o trabalho gráfico, mas não dá para fazer conta-papo não. Você compromete um pouquinho ali o giro do motor, porque o negócio é difícil. E aí que eu achei esse mod, falei, cara, preciso fazer um vídeo dessa belezinha aqui. esse mod merece um vídeo. E cá estamos nós, às vésperas de Natal. Está andando de lado. Colocando a vida em risco, porque é isso aqui, meu amigo. Bateu, já era. Uma época dessa aqui, a batida a 200 por hora, era a morte na seta. Ah, estou indo bem, hein? Vamos para a terceira volta. Com vontade de espirrar, talvez eu espirri no vídeo. Vou curvar um aqui. Aí, era sempre dolorida. Cara, muito gostoso pilotar esse mod. Filha da mãe! Vai fechar a mãe! Desgraçado! Não, não fecha a sua mãe não, coitado. Ela não merece o filho que tem. Nossa senhora! Para você colocar a Lotus e a Ferrari no jogo, olhem o manual quando vocês baixarem o mod aqui, mas lá explica também. Mas eu vou falar mais ou menos por cima. Você precisa pegar um arquivo da Lotus, da Lotus original do jogo, do acerto Corsa. Espera aí. Ah, meu Deus! E colocar na pasta da Lotus do mod. E para colocar a Ferrari, você também precisa fazer isso com um carro da Ferrari que está disponibilizado num DLC que a Kunos lançou em homenagem aos 70 anos da escuderia. Eu acho que eles lançaram em 2016. O DLC é pago, o Lotus não. Se você não tem o DLC, é só você excluir a Ferrari do grid largado aqui, que não vai ter problema nenhum. não é obrigatório ter o DLC para você curtir esse mod, só que você não vai ter não vai ter a Ferrari. Não sei se esse mod é totalmente legalizado, mas na dúvida, vamos dar para o direito à dúvida para o nosso amigo conversor aqui. Ai! Às vezes não é uma conversão, às vezes é uma recriação. Então eu vou deixar disponibilizado o link também para vocês baixarem essa belezinha aqui. Cara, e é espetacular, velho! Cada carro tem a sua física específica, então não é só vários car shapes, várias skins com a mesma física. Não, cada carro tem uma física, tem carro que é mais difícil de pilotar, tem carro que é mais fácil, tem carro que você vai sofrer nas retas, tem carro que você vai se aproveitar. Cara, é muito, muito, muito legal. É uma pérola. pérola. Como que você freia tanto assim, meu amigo? Eu coloquei em 98% a dificuldade. Ui, meu Deus do céu! Acho que a gente vai para a quarta volta agora. O som é maravilhoso. Cara, é lindo, lindo. Coloca aqui. em Monza ou na Silverstone antiga. É uma pena que não tenha a Bélgica, a pista antiga da Bélgica de maneira oficial. Porque ele ia ser espetacular lá também. Tem que ser pista veloz, porque o carro não tem tanto torque assim. Então, para você aproveitar toda a qualidade dele. e aquilo, as pistas da Fórmula 1 nessa época tirando mono com uma ou outra elas eram muito velozes. recomendo lindamente, cara. Não sei se é uma Ferrari que está atrás de mim aqui, um carro vermelho. ai meu Deus, errei. Errei. 280. 285. O que é isso? realise por que é isso? ... ... ... É o seguinte O que aconteceu? Tocou o telefone no meio da gravação Eu tive que tirar a lupa, foi uma correria Mas enfim, vocês viram o finalzinho Estava na última curva já, não tem problema Senhores, baixem esse mod Porque vale muito a pena Ele é espetacular, a qualidade gráfica A qualidade da física, a qualidade da jogabilidade dele Do som, tudo é top topzera Beleza? Então, Feliz Natal a todo mundo A gente se vê durante a semana Porque eu estou de férias, vai ter bastante vídeo ainda No canal, falou? Abraço pessoal, tchau, tchau